Ninguém sabe a mágoa que eu trago No peito em quem vem sorrindo Desse jeito, nem sequer salvo Tanto a minha solidão É que eu sou uma puxada na vida E eu tô mais passada esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Do jeito que a vida quer Desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Vamos falar de mulher, de amor, de dinheiro A do meu surdo e até do pandeio Mas não fale da vida Pois você não sabe o que eu já faço Eu sou uma decisão A conversa não para O fato que mais forte a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito É do jeito É do jeito que a vida quer